E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, que o nosso Deus abençoe a sua vida e de todos os seus familiares. Neste vídeo nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, que vários de vocês estão me perguntando muito. Dr. Jefferson, o Vale Gás já saiu o calendário? Não saiu? Quem vai receber? Quem não vai receber? Pois é, vamos falar do Vale Gás do governo federal. E saiu sim o dia de pagamento que o governo federal irá fazer do Vale Gás. Veja quando você do Cade Único, você do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, você do BPC e vocês, mulheres que sofreram alguma violência doméstica, receberão o seu Vale Gás. Agora todos os detalhes embasados no site oficial do governo federal e também do Senado Federal, vocês verão aqui todos esses detalhes. Então se deseja ficar por dentro de tudo, assista este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, não perde tempo. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, em todos os grupos que vocês participam. E também já deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aqui abaixo. Corre lá, vocês serão muito bem-vindos. Beleza? Então vamos lá. O governo federal sancionou ainda no início desta semana um Vale Gás nacional para os brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Isso mesmo. A ideia é ajudar as pessoas que estão com muita dificuldade para comprar o botijão de gás de 13 quilos neste momento. É cada vez mais essencial. Vai virando o botijão de gás e o valor vai subindo muito. Então se torna algo essencial e um artigo de luxo, vamos dizer assim, você ter um botijão de gás em casa. Pois é. Mas o calendário do benefício, Jefferson, quando que sairá? Quando que nós vamos receber? Vejam só. Nossa equipe aqui do canal do Jefinho entrou em contato com o Ministério da Cidadania. Olha aí a mensagem abaixo. E a pasta confirmou que o primeiro pagamento do benefício deve acontecer ainda neste mês de dezembro de 2021. E assim que as datas forem liberadas pelo Ministério da Cidadania, nós vamos passar todos os detalhes para todos vocês. Mas nós já temos ali a prévia dessas datas de quando vocês receberão e eu vou passar logo mais. Agora vejam só. Nesse primeiro momento, no entanto, o programa ainda estará, está em sua fase inicial. E devem atender uma pequena parcela dos usuários. Como assim, Jefferson? Nós ouvimos falar que será para todo mundo do BPC, todo mundo do Auxílio Brasil, todo mundo do Cade Único. Será que é verdade mesmo? Como é que isso vai funcionar? Prestem atenção. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, o primeiro pagamento vai ser repassado a partir de um fundo da própria pasta, de um dinheiro que já tinha lá guardado. Segundo eles, será um montante de 300 milhões de reais. Imagina-se que esse dinheiro seja aquele que foi doado pela Petrobras. Vocês lembram que em alguns vídeos atrás eu tinha dito que a Petrobras ia liberar um valor de 300 milhões de reais justamente para esses repassos. É isso aí. Então, mas o fato é que a pasta não esclareceu se essa é realmente a fonte de recursos que eles tinham para realizar esse pagamento. Eles só disseram, olha, nós temos aqui 300 milhões que vamos pagar neste mês de dezembro. Então, vejam só. Nesse primeiro momento, este dinheiro vai dar para fazer pagamentos para cerca de 5 a 6 milhões de famílias de brasileiros. Isto é bem menos do que o número de pessoas que estão recebendo hoje o Auxílio Brasil. Hoje, para vocês terem ideia, no Auxílio Brasil tem 14,7 milhões de pessoas. As pessoas inscritas no Cade Único tem ali 30 milhões de pessoas. As pessoas que hoje fazem parte do BPC, aproximadamente 4,5 milhões de pessoas. Então, é muita gente, só que nesse primeiro pagamento o valor será bem reduzido. Então, veja só. Esse número reduzido de usuários pode acabar virando alvo de críticas da oposição. Aqui, o canal do Jefinho também conversou com alguns deputados nos bastidores e eles afirmaram que deverão fazer pressão para que o governo federal coloque mais gente no projeto já a partir deste mês de dezembro. A oposição quer que neste mês de dezembro não só 5,8 ou até mesmo 6 milhões de pessoas recebam. Eles querem que todos recebam esses valores. Mas, Jefferson, será apenas esse valor de 300 milhões de reais ou vai mudar alguma coisa? Calma aí, galera. Calma aí que vai mudar sim. Vejam só. O que se sabe é que essa vai ser uma realidade apenas no primeiro pagamento. Esses 300 milhões só será para esse mês de dezembro. É que, como dito pelo Ministério da Cidadania, esse primeiro repasse vai ser pago apenas com o fundo que eles já tinham. Apenas o dinheiro guardado que eles tinham, que é de 300 milhões de reais, que está com a pasta neste momento. E vejam só. A expectativa é que, para o ano que vem, lá em 2022, esse orçamento venha crescer e crescer e muito. Aí, neste sentido, mais pessoas poderiam entrar no benefício, receber o seu dinheiro sem nenhum questionamento. De qualquer forma, já se sabe que não vai dar para atender as 24 milhões de pessoas que o governo vinha querendo atender. Pode mudar isso aí? Sim. Pode mudar isso aí quando for aprovada a lei orçamentária. Quanto que o governo irá gastar no ano de 2022? Agora, vejam só. Jefferson, e quem vai receber este vale gás? Eu estou recebendo muito essa pergunta. Vejam só. O programa que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Bolsonaro e aprovado também ali pelos senadores, diz o seguinte. Deve pagar parcelas para pessoas que tenham o perfil ativo no Cade Único e que recebam até meio salário mínimo como renda per capita. Isso mesmo. Você tem que estar com os seus dados atualizados no Cade Único. Além desse grupo, o dinheiro também vai para as pessoas que estão no benefício de prestação continuada. O BPC, do Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS. Então, vocês que estão inscritos no Cade Único, vocês do BPC também iriam receber, estima-se aí que cerca de 4,5 milhões de brasileiros formem esse grupo do BPC. E também, prestem muita atenção, a prioridade do recebimento destes pagamentos do vale gás serão para as mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica comprovada. Que tem lá o númerozinho do processo, tem o boletim de ocorrência, tudo isso. E Jefferson, qual será o valor? Nos diz aí qual será o valor deste vale gás. O valor do vale gás não será um valor fixo. Por quê? Isto quer dizer que, portanto, isso quer dizer o seguinte, que ele pode sofrer alguma modificação em cada pagamento. é que tudo vai depender da média nacional do preço do botijão de gás em nosso país. Se o botijão de gás aumentar a média, teremos o aumento desses valores. Se a média desse botijão de gás diminuir, teremos a diminuição dos valores. De acordo com o projeto, o governo federal vai poder ajudar os cidadãos com a metade deste preço, no mínimo. Se o valor for, por exemplo, R$100, o governo irá começar a liberar esses pagamentos a partir de R$50. Terão famílias que ganharão R$50, terão famílias que ganharão ali R$75, até mesmo os R$100. Por quê? Depende do enquadramento que você está no seu Cade Único. Certo? Jefferson, nós já vimos que os pagamentos serão feitos lá em dezembro. Como o Ministério da Cidadania nos informou. Agora, como será feito esses pagamentos? Vai ter um cartão? Vai ser em uma conta? Ou o Ministério da Cidadania vai ligar pra gente e ir lá na Caixa Econômica receber? Como é que vai funcionar? Prestem atenção agora, meu amigo e minha amiga. Vejam só. Nós sabemos que os valores serão depositados já neste mês de dezembro, certo? Porém, vocês que hoje fazem parte do Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, vocês já têm um calendário de pagamentos prontos. Então, esse calendário, esse Auxílio Vale Gás, ele irá ser depositado no mesmo dia que vocês realizam o saque do seu Auxílio Brasil. Simples assim. Entendido? Vocês que hoje recebem o BPC. Vocês, quando vão lá receber, vocês já têm a data prevista para o seu recebimento do benefício de prestação continuada. Não é isso? Então, esse Auxílio Vale Gás já estaria na sua conta automaticamente. Por quê? Porque o governo federal não vai criar outro método de pagamento quando, na realidade, ele já tem esse método de pagamento. Você, do Auxílio Brasil, você recebe de acordo com o calendário. Um exemplo. Neste mês de dezembro, começa a partir do dia 10. Não é isso? Pronto. Vocês, do BPC, já têm a sua data de recebimento. Então, o governo federal não é maluco de criar um novo calendário para realizar esses pagamentos do Auxílio Brasil. Ele irá realizar esses pagamentos conforme vocês já vêm recebendo. Você, do Auxílio Brasil. Você, do BPC. Ah, Jefferson. E nós que somos do Cade Único? Nós que não recebemos o Auxílio Brasil. Nós que não recebemos o BPC. Como que vai acontecer nessa situação? Aí, sim. Aí, vocês serão informados por meio do aplicativo Meu Cade Único. Como vocês irão receber. E eu acredito que vocês receberão ali na agência do Banco da Caixa Econômica Federal com o seu documento de identidade com foto, seu CPF, carteira de habilitação. Então, você levaria esses documentos e receberia esses valores. Aí, sim. Para essas pessoas que não fazem parte do Auxílio Brasil nem do BPC, o governo federal iria criar um calendário de pagamentos para que vocês pudessem receber esses valores. Agora, vale salientar o seguinte. Que nesses próximos 60 dias, o governo irá implementar essa... Vamos dizer assim... Essas regras para que vocês possam receber esses valores. E assim que for publicado essas regras, nós vamos trazer tudo da melhor maneira para todos vocês aqui. Beleza? Então, meu querido e minha querida, se gostaram do vídeo, já curte e compartilha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!